Uma semana intensa de exercícios físicos e militares marcou a conclusão do curso de formação dos soldados fuzileiros navais da Marinha do Brasil. 395 alunos do Centro de Instrução Almirante Milcia de Esportela Alves e 98 alunos do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília participaram do exercício de campo no Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia. Esse exercício no terreno é a oportunidade que os alunos têm de colocar em prática e reforçar os conhecimentos adquiridos em sala de aula ao longo do curso. E é também a fase final de transformação de um jovem civil, oriundo em vários incôndios do nosso país, em soldados profissionais, futuros combatentes anfíbios da nossa Marinha do Brasil. Para esses jovens guerreiros, o adestramento é a realização de um sonho e o início de uma nobre carreira na Marinha do Brasil. Representa que eu cresci muito nesse curso e eu amadureci de uma forma imensa. Eu aqui realmente aprendi o que significa união, o que significa cor, que quando uma parte, o meio da nossa equipe sofre, todos nós sofremos, quando uma pessoa está feliz, nós ficamos felizes por ela e que essa é a maior lição que eu aprendi aqui. É essencial que colocamos em prática o que aprendemos durante todo o curso. Então a Marambaia serve como se fosse um aprendizado operativo, como se fosse na real. A Marambaia serve como se fosse um aprendizado operativo, como se fosse um aprendizado operativo, como se fosse um aprendizado operativo,